Obrigado pela oportunidade, professor Lemos, nobres deputados e deputadas. Eu quero aqui parabenizar a ideia de a gente formar uma comitiva para falar com o ministro. Acho importante esse debate e eu quero aqui convidar o governador Ratinho Júnior para ir junto com a gente na comitiva de deputados, para ir lá colocar a posição dele em favor do Paraná, contra também esse modelo híbrido de outorga, que ele vá lá, defenda a tarifa de menor preço e defenda junto com a gente as 15 novas praças. Como que a gente vai fazer isso? O governador foi eleito legitimamente, uma bela votação, mais de 60% da população, e ele tem que estar junto com os deputados estaduais para falar diretamente para o governo, como representante maior do Estado, que a gente não quer isso. Quero convidar eles, também o convite, que essa frente parlamentar convide, a representação dos deputados federais e dos senadores do Paraná. Para a gente irmanar os deputados estaduais, federais, senadores e o governador, para contar para o Ministério o que a gente acha da licitação em modelo híbrido, o que a gente acha de 15 novas praças, o que a gente acha de degrau tarifário, o que a gente acha de 30 anos de concessão. Fica aqui estendido o convite, e eu quero parabenizar o líder do governo pela ideia de todos irmos para Brasília, e aqui convidar o governador Ratinho Júnior para fazer parte dessa comitiva, que em breve será decidida aqui. Um abraço. Obrigado, professor Lemos, pela oportunidade.